Senhoras e senhores, voltamos com o modo carreira jogador, o meu jogador aqui no FIU23, ficamos alguns dias sem, porque eu estava viajando, eu expliquei pra vocês, mas agora estamos voltando normal, inclusive deve lançar amanhã aí o modo Copa do Mundo no FIU23, fiquem ligados, eu tive a oportunidade de testar antes graças a EA e eu já até postei aqui no canal dois vídeos, se não me engano, na Copa do Mundo, então se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha lá pra saber como tá o Brasil, como tá o modo, eu não tive acesso a todos os modos, mas eu tive acesso ali principalmente a Copa do Mundo em si, o torneio da Copa do Mundo, né, e tá legal, mano, tá legal, olha só, voltamos ao nosso modo carreira jogador e cara, situação aqui do nosso time não tá das melhores, né, a gente tá no Swansea, décimo terceiro, eu lembro que a gente sofreu o episódio passado, agora a gente vai enfrentar o Birmingham que tem ali 31 pontos, né, 11 pontos na nossa frente e episódio passado acabou que eu não treinei, não botei novos treinos, então hoje a gente bota aqui novos treinos, vamos pra cima e vamos lá, né, cara, episódio passado também eu pedi, eu dei uma indiretaça, né, falei assim, ó, eu acho que tá na hora de eu sair, porque o time não ajuda, o time é meia boca, mas enfim, a gente tá tentando fazer o nosso melhor, a gente tem conseguido aí fazer gols e até ser importante, né, talvez o jogador mais importante do time no momento, e a gente tá realmente com olhos aí, talvez buscando um time mais forte pra próxima temporada. Primeiro jogo do episódio, o Swansea contra o Birmingham, se eu tiver pronunciando certo o nome do time adversário, eu não sei, talvez Birmingham, enfim, vamos pra cima, rapaziada, deixa o like que estamos de volta aí com o modo carreira jogador, tá, e vai ter conteúdo de Copa do Mundo, vai ter draft, vai ter treinadora, vai ter muita coisa, vai deixando o like, se inscrever no canal que estamos com tudo. Começou a partida, bola com eles, vamos pra cima, quer dizer, bola com a gente, tô maluco, né, mano? Nosso time, cara, ele é meio zoadão, né, ele é meio zoadão, principalmente lá atrás, ó, a marcação já fechou, vai passar aqui, eita, eu também não posso também vacilar assim não, pô, mas rapaziada, bom estar de volta aqui gravando com vocês, é, vídeo novinho, fresquinho, a viagem foi da hora demais, foi incrível, tá, e agora só vamos pra cima. Olha o time adversário chegando, Fischer, nosso goleiro aí que sempre tá salvando, sempre tá dando aquela salvada braba, mano, eles tão bem fechadinho, né, mano, olha isso, eu tô dando mole, eu tô dando mole, mais uma vez que eu perco aqui, que eu vou olhando pra quem que eu vou passar a bola, e aí chega a marcação em cima, encaixada, e rouba a bola do meu jogador. Bora lá, já voltei na frente, boa, boa, vamos pra cima, tem ninguém entrando na área, já tô dando uma olhadinha, cara, eu vou pra finalização, vamos bater aqui sem ângulo mesmo, bateu, Sanderson, chegou na hora certa, escanteio, olha a cobrança, goleirão pegou, tô aqui ajudando a marcação, ó, mano, a gente se doa muito em campo, né, cara, a gente é ponta esquerda, mas a gente joga muito aqui atrás ajudando a marcação, porque se não ajudar, é complicado, ajudando já é complicado, mano, se eu não ajudar aqui fica pior ainda, né, acho que é o primeiro modo de carreira de jogador que eu me dou o tanto na marcação, sem zoeira, boa, aí ó, se eu não tivesse ali, né, dá pra ficar com ela, vambora. Boa tabelinha, esse aqui é o nosso ponto forte, lá vem a arrancada, vamos pra dentro, não vai dar pra chutar, segura, traz, agora bateu forte, pegou o goleiro, chegamos bem, chegamos bem, vamos pra escanteio já, tá chovendo muito, olha a cobrança no primeiro pau pra fazer, bateu, pegou o goleiro, não pode perder, mano, não pode, tudo bem que não é uma finalização simples, né, que a bola vem forte, olha lá, ele pegou exatamente quando ela é aqui cá, será que manda ali de novo? Vamos ver, ali de novo agora vai o chute, meu Deus, mano, mais uma vez, tá dando certo, agora o zagueirão fechou bem, já fiz o passo atrás, será que o time vai chegar chutando? Nossa senhora, aí não, né, família, aí não dá, né, lá vem os caras, vai chegar batendo, o Rupert chegou ali na hora certa, vai fechar o primeiro tempo, talvez mais um contra-ataque, time vai acabar o primeiro tempo, filhão, não erra o passo, final de primeiro tempo a gente teve grandes chances pra abrir o placar, não conseguimos, né, estamos fazendo uma partida boa até, mano, apesar daquele início ali errando tudo, depois a gente se acertou, olha o nome do cara, Friend, mano, tá maluco, cruzamento, vai sobrar a batida, Fischer, sempre ele, né, sempre ele, dominamos já girando, escapei do primeiro, traz pelo meio, vamos virar esse jogo, vai, boa jogada, tô fechando pelo meio, boa bola, talvez pra fazer, bateu, dividiu com o goleiro, chegou bem o time de novo, mano, já estamos aqui pra ajudar de novo, vamos chegar junto do, Rayhan aqui, ele tocou bem, tem três em cima do cara, vamos deixar ele, fez o passe, roubei, 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 linda, linda, já botou na frente, tô um pouco cansado, quem me acompanha? Tem ninguém, consegui, consegui, ficar com a bola, vamos tentar o chute fora da área, batida, pegou de novo o goleiro, escanteio, estamos aqui pra tentar a finalização, cruzamento, foi pra gente, mas muito longe, muito ruim ali de pegar essa bola, vamos tentar colocadas, que defesa, mano, o goleiro tá catando tudo, é uma mistura de Casemiro, com Moicano ali, sei lá, mano, um goleiro brabíssimo, uma batida linda, ia pegar no braço do jogador, ele recolheu, velho, escanteio, bola de chapa no primeiro, pau, tirou ali, mano, de novo, a bola fica com a gente, estamos na área, ele faz o cruzamento, bola tá meio que viva, não, olha aí, olha a briga, olha a briga, valeu, roubou, vamos pra dentro, vamos pra dentro, aqui, pra fazer, ele bate, em cima da zaga, bola volta pra gente, tá muito marcado, consegue fazer o passe, o time procura espaço, chute em cima, tudo muito fechado, difícil entrar na área deles, mano, olha só, bateu, agora foi, gol, tá impedido, foi o gol, cortou pro replay rápido, ele girou e solta o pé de primeira, pra fazer o gol, depois de tentar muito, nosso time tava tentando muito, mano, dessa vez, o Casemiro de Moicano não pega, 1x0 pro Suense, mano, depois de tentar batalhar, batalhar, mano, e que partida a gente fez, né, a gente começou mal o jogo, errando os dribles na ponta, e depois a gente virou, simplesmente, jogando uma partida realmente, espetacular, roubando bola, dando passe, cobrando escanteio bem, finalizando bem, e o goleiro adversário, tava fechando tudo, final de partida, o Suense, volta a vencer, 1x0, maravilhoso, que partida linda, como é bom, tá gravando de novo, começando assim, já com esse jogo maravilhoso, poderia ter sido uns 2x3x0, a gente amassou o time, que tem 11 pontos nessa frente, olha isso, mano, 10 finalizações contra 3, até não é normal, porque a gente tem jogado, esse modo carreira de jogador, tá bem equilibrado, poucas finalizações nos jogos, mas o Suense realmente amassou, mesmo com uma posse de bola ali, menor que o time adversário, e a gente ganha aquela moral maravilhosa, né, rapaziada, eu falei pra vocês, até que ia fazer novo treino, mas eu vou acabar repetindo, no próximo episódio, a gente começa aqui, com os novos treinos, é, normal, como a gente vinha fazendo, tá, só vou aproveitar e vou continuar treinando aqui, pra dar uma evolução do nosso jogador, inclusive, a gente tá com quantos pontinhos aqui, cara, a gente tem 3 pontos, né, no próximo episódio, a gente vai distribuir todos os pontos, nesse episódio, eu não vou distribuir não, não desbloqueamos ainda o novo, novo espaço aqui das melhorias, então vamos deixar assim por enquanto, e aqui é a nossa personalidade, mas tá sendo mais rebelde, né, tá sendo mais rebelde, porque eu noto que rebelde ganha mais impulso ali, que combina mais com jogador de ponta, né, precisa de velocidade e outras coisas, e o rebelde tem ajudado mais nisso, inclusive, o nosso último discurso falando que seria talvez bom a gente sair do time, fechou com o rebelde, bom, a gente teve um amigo aí, um parceiro machucado, jogo passado, e, ali ó, Oliver Nichan, né, o Nichan é bom jogador, mano, e a gente foi lá, dar uma força pra ele, ver como ele tá, e a gente ganhou aí pontos de alma do time, importante, né, mano, eu tenho uma graninha, tô com 19 pau, né, mas eu acho que eu vou esperar um pouco pra investir esse dinheiro, esperar mais um pouco aqui, ó, acho que quando eu juntar aqui 58k, eu posso tentar comprar, fazer um time aí de esportes, com a vitória a gente foi pra 11ª posição, 23 pontinhos, longe do nosso sonho que seria tentar subir pra 1ª Liga, se liga, mano, ó, o North City tem 27, a gente tá com 23, tá assim, não tá tão longe também, né, mas é difícil engatar uma série de vitórias, vamos pegar agora o Holterhan, em casa, eles têm 11 pontos, eles tão mauzão, hein, mauzão, vamos ver se a gente vai conseguir, é, fazer uma vitória convincente, né, a gente, é difícil a gente ter uma partida convincente nesse time, leia um livro de um empreendedor rico, olha só, vamos ler aqui, cara, vamos ler aqui, a gente ganha pontos de inteligente e rebelde, né, é importante ler isso, não só no, aqui como uma tarefa do jogo, mas na vida real também, então, tá aí, mais uma atividade feita, vamos jogar a partida, mais titular do que nunca, não temos sessão de treino, bora pra cima que a gente tá numa vibe boa, rapaziada, olha o uniforme dos caras, mano, vamos lá, começa a partida, vamos pra cima, vamos lá, tentando em busca de mais uma vitória, encaixar aqui duas vitórias consecutivas, seria incrível, esperar passar meu lateral, boa bola, já vou pra dentro da área, aparecendo aqui, ele faz o cruzamento, um passe, foi ruim, olha que perigo, olha que perigo, vai chegando, tem que fechar, fechou o time, a batida, Fischer, o time foi fechando em cima dele, né, mesmo assim, ele consegue bater, cara, esse uniforme deles parece o, aquele Pokémon, mano, Electrabuzz, eu acho, vou tirar a bola daqui, ou estou maluco, aí se eu pego essa bola, né, mano, lá vem os caras de novo, vai dar o combate aí, vai dar o combate aí, pô, tocou atrás, vai, tem que fechar, já passei roubando, já passei roubando, vamos tentar correr pelo meio, tem um passe aqui, deu certo, já passa o Lucas, bota na frente, na velocidade como ele gosta, tem a marcação junto, vamos voltar lá, toca no later, vem o time, pode bater, vai girar o piruê, não consegue, e o Chapman, pega a bola, boa, mano, a marcação está bonitinha, cara, está bonitinha, os caras estão marcando bem demais, vai em cima, vai em cima, não dá espaço, vai fechando espaço, vai fechando, isso, ó, vai, 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 vamos lá, vamos lá, o time está tentando, boa, valeu a marcação, tocou bem, boa bola, como a gente gosta, domina, o cara fechou bem aqui, fazer o passe, o time procura um espaço, não vai dar, boa bola de novo, vamos para cima, botou na frente, fazer o passe atrás, vai tentando entrar na área, agora talvez para a finalização, podia ter virado e tentado o chute, final aí de primeiro tempo, zero a zero, nosso time bem postado em campo, faltou criar um pouquinho mais, pelo menos está se defendendo bem, vamos lá, contra-ataque do Suense, olha, olha só, se ele faz essa bola, isso que bolão, mais um grande jogo de futebol, ai, quase escapou, vamos jogar aqui, bora o time, vamos, uma partida que promete muita emoção, bolão para fazer o gol, dividiu com o zagueirão, sai jogando de boas o goleiro, mano, bola na ponta, cara, bola nas costas, agora, a defesa está um pouco desorganizada, o cruzamento, tirou ali o Woody do jeito que dava, tirou bem inclusive, bora, ai, forçou o passe, vou na velocidade, escapou, lá do outro lado, ai, foi no meio, pirou e cabeceou no cantinho, pegou o goleiro, mas a bola era lá do outro lado, saiu mal o goleiro, vamos Suense, está na pressão, ai, toquei errado, recuperou, não, tocando a frente, filhão, eu já estava me mexendo ali para o espaço livre, mano, vamos lá, vamos lá, vai, meu latero ali não foi, podia ter ido, cara, cruzamento, tira a zaga, escapamos bem, escapamos bem, escapamos bem, essa jogada é muito forte do Lucas, ah, não deu, recuperamos, vamos embora, vamos embora, devolve, de novo, botar na frente, se manda com velocidade, vou tentar o chute cruzado, a batida no cantinho, não, foi cruzado, foi no cantinho, mano, e o goleiro salvou, pô, ah, o treinador vai me tirar, está de sacanagem, cara, está de sacanagem, deixa a gente jogar, treinador, a gente estava bem na partida, pô, a gente estava bem na partida, vamos ver o que vai rolar, então, com o restante do jogo, o time, pelo menos, deu certo, né, o Okerflex, né, acabou marcando o gol da vitória, vencemos mais uma, tudo bem, o cara que entrou no meu lugar, fez o gol, está bom, pelo menos, o técnico acertou, a gente perdeu uma moral, mas, cara, a gente estava bem na partida, a gente não estava mal não, pô, bora fazer aqui, tem mais uma atividade, mau desempenho do treinador, olha isso, mano, olha isso, fofoca de vestiário, o treinador está na corda bamba, que isso, então, eu posso botar esse aqui, eu ganharia pontos de rebelde, passe um tempo com o professor, tá, marque uma reunião com o professor, para dizer o que está disposto a treinar em dois períodos, para ajudar a reverter os maus resultados, diga ao elenco que ainda acredita no plano do treinador, então, a gente tem três, cara, e agora, de entender que o time está se esforçando, mas não entende as táticas do treinador, pô, isso aqui não, né, cara, pô, isso seria muito, muito, tipo assim, aquele tipo de jogador chinelinho, não é chinelinho, né, aquele tipo de jogador que cria intriga no elenco, que gosta de derrubar treinador, a gente não é assim também não, tá, o time não está dando certo, mas a gente está no mesmo barco, então, talvez passe um tempo com o professor aqui, né, marcar, é, uma reunião e tentar mostrar o que não está dando certo, o que está dando certo, acho que seria o ponto mais inteligente, esse aqui não, criar intriga, não, derrubar o treinador, não, não, a gente não é assim, ainda não, ainda não. Rapaziada, olhando aqui o nosso calendário, a gente só tem liga, né, eu acho, a gente foi eliminado praticamente tudo, tem Emirates Cup, mas acho que começa só mais para frente, então, é focar nessa liga aqui mesmo, cara, na segunda divisão do Campeonato Inglês, inclusive a gente consegue ver aqui os artilheiros, ó, o Rodrigues é um artilheiro com 11 gols, o Puck também está empatado, empatido é ótimo, empatado com ele com 11 gols também, e, ó, olhando o nosso central do elenco, o artilheiro é o Pire, a gente está em segundo aqui com 6 gols, a gente tem um jogo a menos que ele, e a gente está aqui, 18 anos, 75 de overall, e é o cara que mais deu passe para gol também, então, a gente tem bastante participação em gol, que é importante, né, o principal jogador aí do elenco, e a nota média, atirando os amistosos, está 7.51, o que também é bem legal, é uma nota bem alta, treino realizado com sucesso, vamos melhorando o Luquinha no que dá, e vamos avançar para o próximo jogo, e olha só, a gente dando uma entrevista ali, futuro do treinador do Suense é bastante questionado, então a gente tem uma notícia realmente, sobre o treinador, eles vieram em cima, a mídia veio em cima aí do Lucas, perguntando o que ele acha o treinador, né, e ele botou aqui, ó, eu e o professor, conversamos sempre sobre o futuro, revelou o Lucas, falamos sempre sobre o que o grupo precisa fazer para mudar as coisas, ninguém no vestiário imagina que vamos conseguir sem ele, então estamos fechados com o treinador, se não der certo, bola para frente, mas a gente está fazendo da melhor maneira possível, a gente está ali com o professor, tentando melhorar cada dia, como a gente fez aquela atividade ali, e não chegando simplesmente, tentando derrubar ele, falando por trás, criando fofoca, essas coisas, inclusive ele está sendo bastante questionado, no momento que ele tem duas vitórias seguidas, então assim, também é um negócio meio estranho, vamos enfrentar agora o Cardiff City, que tem 21 pontos, vamos dar uma olhadinha na classificação, a gente teve duas vitórias seguidas, desce na posição, tentando se aproximar ali do grupo do G6, vou dizer assim, o cara tem 30 ali, o primeiro do G6, que é o Westbron, está com 30, a gente tem 26, 4 pontos de diferença, vamos pegar hoje o Cardiff, que tem 21 pontos atrás da gente, titular, esse é o nosso time, vamos lá, vamos tentar mais uma vitória, mais um jogo em casa, a partida começou, estamos aqui já na marcação, boa, vou dar aquela opção de passe, já para correr aqui, boa bola, dei um tapinha para trás, deu certo, errei o passe, mas a bola passou ainda, não, ainda deu bom, não consegui escapar, ô seu juizão, isso é falta, de novo a gente fechando aqui para marcar, foi bem o jogador adversário, torcida canta, apoia, e o Cardiff está melhor na partida, nesse início, boa a minha zaga, vai fechar a marcação, olha os caras vindo marcar bem, a gente teve que dar uma, uma giradinha, olha que tapa, que jogada, vamos para cima time, vai para cima, vai rolar um cruzamento, será, vamos ver o que ele vai aprontar, tocou atrás, tocou mal, lá vem o time, eu já estou fechando pelo meio, nem minha posição, esperei aqui, devolveu, vamos lá, tentando criar alguma chance aqui para o time, a gente está até com liberdade para trabalhar a bola, vai chegar a marcação e passar do lado, vamos lá, vai tentar o cruzamento, o que ele vai fazer, foi na jogada individual, perdeu a bola, parabéns, vamos tentar o contra-ataque, primeira bola que a gente recebe aqui, para botar na frente, a gente dispara na velocidade, que arrancada espetacular, fez a finta, cruzamento, que bolão para fazer, tira a zaga, vai sobrar para a gente, vai, 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 ah, o juiz acabou, pô visão, a bola estava pingando ali ainda na área, né pô, segundo tempo, a gente recebe a bola com liberdade aqui, bota na frente, vai fechar dois, para cima, conseguiu escapar na velocidade, levou com muita velocidade, tenta o cruzamento, a bola tinha em direção do nosso parceiro ali, nosso atacante, mas a zaga cortou, conseguiu escapar de novo na velocidade, tem que se posicionar bem aí meu atacante, ficou para trás dele, traz para dentro, vai tentar o chute, que marcação do zagueirão mano, fechou bem, eu pensei que ia passar voando para ele, ele voltou, ai, ai, quase, ele conseguiu roubar a bola, bora, time trabalha, demorou para atacar, está mal o atacante, passei ruim, não consegui voltar, vamos passar lá, lá na ponta, boa bola, quem sabe um cruzamento agora, vem um cruzamento, cabeçada, que defesa velho, jogadaça, descanteio, vou mandar aquela bola curta aqui, que é perigosa, tirou bem a zaga, voltou para a gente, um chute de três dedos, nossa, perigoso esse chute mano, vai voltar de novo, passar atrás, ah não, entregou a bola para eles, pô, ela vai vir para a gente, dominou, protegeu, nossa, mandou bem, devolveu, vai passar aqui o Manny, é o Grimmies na verdade, bora, vem a marcação, tem que segurar, segura, escapa ali um pouco da marcação, vamos girar, esse jogo, ah não, era lá na outra ponta, tinha espaço para fazer isso né, aí eu tomei uma vaia aqui gigantesca mano, era um passo até que fácil, talvez o último ataque, vamos lá, errou, errou também, errou também, errou também, não, uma batida no último minuto, no último minuto, cara, que dolorido isso velho, inacreditável mano, inacreditável, no último minuto mano, último segundo né, último segundo velho, olha esse time é muito inconstante, é impossível cara, esse jogo, a gente ganha de um time que estava lá em cima, depois perde um time que está lá embaixo, o tempo todo assim no campeonato, em casa ainda, não dá para perder esse jogo, o empate era ruim mano, a gente conseguiu duas finalizações, eles uma, na única finalização, eles marcaram o gol, e venceram a partida, olha que doloroso isso, é rapaziada, acho que a nossa conversa com o treinador, não surgiu muito efeito não hein, grandes atuações de Lucas, chamam a atenção, a gente está bem né, a gente tem jogado bem, sempre ficando acima de sete, mas o time não tem ajudado, esse é o problema, e era um clássico né, também tinha isso ó, deixa eu ver aqui, silencie os críticos, fala em prensa que você deu tudo de si, que o problema foi do time tático, mostra apoio ao grupo, fala em prensa que os jogadores estão tristes, mas que você acredita no time, faça uma promessa torcida, fala que o time sabe, que decepcionou a torcida, mas promete que vocês voltarão ainda mais forte, acho que é isso né cara, a gente vai fazer o possível, prometo que a gente vai voltar mais forte, trabalhar, mas assim, o time deixa essas dúvidas, é um time muito inconstante, é um time que tem muita, muita oscilação né, então enfim cara, vamos ver se o treinador consegue dar um jeito, mas eu acho que ele está na corda bamba, e a gente está na corda bamba para sair né, por opção própria né, se aparecer uma proposta legal, a gente vai sair do Swain City, que não está rolando, agora a gente vai pegar o Blackpool, tem 11 pontos, liga, esse é o problema né, aí chega lá, perde para esses times aí, vamos lá para o jogo, já está rolando a bola, bora para cima aí Swains, a gente tem que demonstrar um bom futebol, depois da derrota no clássico né, bom, garra não vai faltar rapaziada, parte técnica está estranha do time, não está legal, não é um time muito bom aí, não é um time qualificado, mas a vontade a gente tem que ter né, olha lá do outro lado, vamos tentar fazer esse passe, Bolão, Bolão, enfim, errada de bola sensacional, é o Stevens, traz para o meio, ele segura, já perdeu o time da jogada, tem mais uma opção aqui, domina, vamos voltar aqui ó, boa bola, devolveu atrás, ai, está ruim, está apertado, ele consegue fazer o giro, solta o pé, salva o goleiro, boa jogada, escanteio, cobrança no primeiro pau, a cabeçada, salva o goleiro, a bola quica na trave, vai entrar, não vai entrar, que doideira velho, mano, a bola quicou na trave, maluco, essa bola está muito perigosa aqui no primeiro pau, na moral mano, agora vai um pouquinho mais forte, escanteio, lá vai o Lucas na bola, mais uma bola no primeiro pau, salva o Maxwell, saiu malzão o goleiro, estou impedindo, tem que sair do impedimento, olha o time, tentar o chute primeiro, chute, uma pancada defesaça, lá vem os caras, vão chegando, vai chegando, o time está olhando né, boa, agora, não deu para ficar com a bola, valeu, valeu, vai, vai, vem comigo, não, ele saiu, não, 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 quem fecha, linda, 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 se manda, se manda, estou passando, mas vai embora, vai embora, até chegar aí não, não vai rolar não, olha ali mano, ai mano, eu nem pedi a bola, seu jogador, maining, era na frente, mas eu não tinha pedido ainda, eu estava passando, correndo, vem a bola para a gente, já dominou aqui, diferenciado, vai acabar, primeiro tempo, se foi, tentamos né, tentamos o melhor, mas não rolou, vamos lá para o segundo tempo, hein, ó, já passei na velocidade, consegui escapar aqui do lateral, não vai dar para o chute não, estou sempre, aqui ó, vamos ver, tentou o chute atacante, bateu em cima né, opa, opa, valeu, valeu a briga, valeu, foi nada, segue o jogo, botaram a gente para correr, vamos na velocidade, não vai dar, o cara está fechando, escanteio, bola é nossa, escanteio para o Swensen, estou sentindo que agora, vamos lá, cruzamento é feito, vamos tentar a cabeçada, vai embora, vai embora que é nossa, mais um escanteio, vamos lá, cruzamento, vamos tentar aqui, não deu, bola voltou para a gente, não vai dar para virar para o chute aqui não, traz para o meio, olha a marcação do jogo de corpo, a gente perdeu mano, lá vem os caras chegando, boa, boa, vamos, vamos time, passe perigoso hein, conseguimos escapar aqui, jurou bem, eu estou fora de posição, mas mano, eu tive que ficar fora de posição, para criar alguma coisa nesse time, bolão, para fazer não, era para ter chutado, velho, mas eu pensei que o atacante, ia ficar livre mano, já dei opção aqui de passe, vamos ver se a gente consegue disparar, mas não tem ninguém comigo mano, olha a gente vai perdendo a velocidade, ganhamos, faz o gol, a batida, golaço, agora foi, uma arrancada linda velho, uma arrancada maravilhosa, o zagueiro, pensei que ele ia conseguir pegar a gente na velocidade, ele não conseguiu não, pensei que ele ia conseguir pegar a gente aí, ele ficou para trás, ajeitamos a batida, tirando do goleiro, para vencer ele, 1 a 0, como sempre fazendo gols aí salvadores, batida com curva, bateu bem, linda jogada mano, uma arrancada desse, aos 82, porque a gente está com, saúde moleque, a gente está com um físico muito bom, vamos marcar, vamos marcar, lá vem os caras, vamos marcar, não deixa empatar não, boa, vou tentar escapar, linda jogada, espera aí meu lateral, deixa eu ir para cima, vamos segurar a bola, estamos ganhando, estamos ganhando, traz para cá, isso aí, foi uma jogada horrorosa, foi, mas o juiz vai acabar mano, 1 a 0, mais uma vez, marcando o gol, vencendo, voltando a vencer né, tinha que vencer, mas olha, mesmo assim, foi complicado o negócio, bom rapazes, com o gol de Lucas né, confirma a derrota do Blackpool, olha só, a gente na décima posição ainda né, essa luta eterna, ele para se aproximar dos 6 primeiros, mas está complicado o Bryston, tem 33, ó, diminui a diferença, a gente está com 29 né, acho que era, ou era de 4 pontos já, acho que já era de 4 pontos né, está complicado, chega ali, mas a gente vai fazer o possível, e vamos ficar de olho também, de quando vai abrir a janela de transferência, numa dessa a gente zara para fora, a gente está em novembro né, vai abrir mano, em janeiro, então, talvez, deixa eu ver, daqui a dois episódios, a gente tem janela de transferências aberta, e vamos ver aí, o que vai rolar, se vai chegar a proposta para o Lucas ou não, a gente está fazendo a nossa parte aqui, é o melhor jogador do elenco, estamos evoluindo bem, e no próximo episódio, a gente também vai atribuir os pontinhos aí, que ele ganhou, nesses dois últimos episódios tá, tamo junto, e até mais.